Olá gente, boa noite para vocês, vídeo de história, terror reais de hoje, a invocação do mal, do filme, a invocação do mal, que é outra história da família, família Pérola, de Irlanda, Estados Unidos, o filme para basear na sua família, que eu estou mostrando até a foto aqui, família é muito antiga, geralmente já não estão mais ricos, uma coisa muito, muito antiga mesmo, década de 70, eu estou mostrando até a foto aí da família. Bem, eu passo a dar a foto aí, essa foto é a família antiga, não estão mais vivos, já faleceram devido a muito tempo da história, mas a história, em 1970, que deu criação ao filme, a invocação do mal, que conta da história da menina, da porcê do diabo, chamou o padre e tudo, e essa família conta que sofreu com 9 anos, com assombrações na casa, e isso a filha mais velha da família, que sofreu 9 anos com assombrações, 9 anos que eles viveram na casa, e não teve paz, sofrendo constantemente com assombrações, com coisas sobrenaturais, que aconteciam na casa, com espíritos malignos, e isso a filha mais velha relatou, quando estava vivo, deixou relatos, e isso lá nos Estados Unidos, Irlanda, a família Perón, que foi baseada, né, foi baseada nessa família aí, que mandou o filme, e eles relataram isso, e o filme foi escrito em base dessa família, que eu mostrei a foto com vocês, e sofreu muito com essas possessões, e mesmo, você vive numa casa, é assombrado por coisas de uma vez, o ambiente pesado, você vê vulto, você vê isso, você vê aquilo, quer dizer, não é um ambiente muito legal de se estar, imagina essa família, né, eu esqueci de ir para outro canto, mas não tinha outro lugar para poder morar, e ficar 9 anos, aguentando o sufoco das assombrações, imagina não ser nada fácil, e isso ficar, a filha mais velha relatou, eu estou mostrando até um detalhe com vocês, depois a foto, tem que passar no detalhe, mas está mostrando a foto em tudo, na família, é um time negivo, mas, onde também eu estou enterrado, coisa muito antiga, entendeu? O filme foi feito atualmente, mas teve esse acontecimento, aconteceu mesmo de verdade, muitos fatos aí, e essa casa, eu creio que até hoje, possa ser assombrada, por coisas de uma vez, por forças demoníacas, que ficam presas no local, porque geralmente, precisa de muita oração, porque eles saem no pé, agarrando, no bem-nos do local, passei mesmo, todas as coisas que é ruim, no local, tem que sair para ser um ambiente leve, uma casa normal, como qualquer outra casa, como essa aqui que eu vi, uma casa normal, um ambiente leve, intenso, tipo de coisas, essa casa não, essa casa era um ambiente super pesado, imagina para essa família aí, para todas as pessoas da família, que se suportavam lá, imagina, se fosse eu, que a pessoa vivesse nove anos, numa casa assim, para ele suportar viver, e você não ter um canto para se morar, você tem que ficar numa casa assombrada, ele é horrível, realmente horrível, ele recama, e outras coisas, e problemas, mas não tem problemas com coisas, como os demônios, presos, e diz que essa família, sofreu por nove anos, tinha que aguentar o tanto, porque tinha jeito, eles chamavam a ter paz, para poder, não sei se chamar, mas se chamasse também, não fosse uma, se montasse muito forte, quer dizer, ele seria uma pessoa muito espiritual, para poder livrar a casa daquilo, uma pessoa muito espiritual mesmo, ligada só muito a igreja, ligada a orações, a expulsão de demônios, para poder livrar o que estava na casa de ruído, dizer que tem uma vida significada, porque se você pegar uma casa, com um ambiente muito pesado, pode crer, devido, porque a menina, com um toro, mais velho, era um crime muito pesado mesmo, não era uma priminha, de leve, de coisa ruim, não, um crime pesado mesmo, que a família teve que suportar, mas suportou, viveram, depois disso, não deram mais, questão de família, supostamente, ter vivido, só supostamente, nessa casa, ou nada, mas, o que relatou, o filme, que tem até o novo, a evocação do Malteis, também, é um novo filme que saiu, relatando também, os fatos, acontecidos no passado, mas é isso, quanto ao fato, uma menina, primeiro filme, e esse terceiro, do menino, e depois do menino, passou por irmão, e o sufeito, esse é o fato do filme, mas um fato interessante, né, esse acontecimento, as pessoas suportarem, viver numa casa, um avião assim, né, essa família aí, muito curiosa, força mesmo, deles, de conseguir suportar, viver, essas coisas ruins, mas, é isso aí, se você gostou, saber, isso, eu não sabia, da evocação do Mal, se inscreva no canal, deixe o like, e até o próximo vídeo, história de terror, e fui! Tchau! E aí, A CIDADE NO BRASIL